Música Papai deiro, papai deiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe deiro, mamãe deiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão deiro, irmão deiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão deiro, irmão deiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nenem deiro, nenem deiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Música Papai deiro, papai deiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe deiro, mamãe deiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão deiro, irmão deiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão deiro, irmão deiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai Nenem dedo, nenem dedo, onde está Aqui estou, aqui estou, como é que vai Papai dedo, papai dedo, onde está Aqui estou, aqui estou, como é que vai Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está Aqui estou, aqui estou, como é que vai Irmão dedo, irmão dedo, onde está Aqui estou, aqui estou, como é que vai Irmã Dedo, Irmã Dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném Dedo, Neném Dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nenem dedo, nenem dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nenem dedo, nenem dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nós somos a família dos dedos! Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nós somos a família dos dedos! Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã Dedo, Irmã Dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném Dedo, Neném Dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nós somos a família dos dedos! Papai Dedo, Papai Dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe Dedo, Mamãe Dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã Dedo, Irmã Dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã Dedo, Irmã Dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném Dedo, Neném Dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nós somos a família dos dedos! Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nós somos a família dos dedos! Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nós somos a família dos dedos! Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mãe dedo, mamãe dedo, onde está? Eu sou lá, eu sou lá, como é que vai? Frere doi, frere doi, onde está? Eu sou lá, eu sou lá, eu sou lá, como é que vai? Sôr doi, sôr doi, ou és-tu? Je suis lá, je suis lá, como en vas-tu? Bébé doi, bébé doi, ou és-tu? Je suis lá, je suis lá, como en vas-tu? Bébé doi, bébé doi, ou és-tu? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nenem dedo, nenem dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nós somos a família dos dedos! Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamã dedo, mamã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nenem dedo, nenem dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamã dedo, mamã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã Dedo, Irmã Dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném Dedo, Neném Dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Papai Dedo, Papai Dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe Dedo, Mamãe Dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão Dedo, Irmão Dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã Dedo, Irmã Dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nós somos a família dos dedos! Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nós somos a família dos dedos! Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Papai Dero, papai Dero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe Dero, mamãe Dero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã Dero, irmã Dero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã Dero, irmã Dero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nenem dedo, nenem dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Papai dedo... Nós somos a família dos dedos! Papai dedo... Papai dedo... Onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo... Mamãe dedo... Onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo... Irmão dedo... Onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo... Irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nós somos a família dos dedos Papai dedo, papai dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Bebe dedo, bebe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nós somos a família dos dedos! Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebedeiro, bebedeiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nós somos a família dos dedos! Papai Deno, papai Deno, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe Deno, mamãe Deno, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã Deno, irmã Deno, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã Deno, irmã Deno, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nenem dedo, nenem dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Papai deiro, papai deiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe deiro, mamãe deiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã deiro, irmã deiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nós somos a família dos dedos! Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, irmão dedo, onde está? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nenem dedo, nenem dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Siga-se, 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 siga- Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nenem dedo, nenem dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Aqui estou, aqui estou, aqui estou.